. Quando eu vou subir um burroço, eu vou na bola, né? Eu tô passando, né? Olha! Eu vou na casa do meu aparelho, né? Deixa pra mim! Essa coisa, viu? Tá passada, né? Sai daí! Vai, Edwin! Minho velho! Olha o chevo lá! O amor é longo que vai estirar! Pô, mas você deixa ela rolar no chão! Vai ser rio! Olha o caralho! É tudo rio! Dizem que as perras aí é por mim! Ah! Eu tô aqui do lado da casa! Dá um golpe, dá um golpe pra nós! Um golpe! Ah! 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 Jó, mãe! Caraca ela e a cunha aí, caramba de palco! Vai, Vi! Vai, Vi! Vai, Vi! Vi com a cacuã de baixo! E aí E aí E aí E aí E aí